A CIDADE NO BRASIL Alguém tem que tomar conta delas Unidade 12, temos o 927 Delta na Carlton com terceira Circunstância suspeita, mulher gritando Estamos indo Mais um dia típico Sova, cabunda Achou que ia abandonar? Achou que ia deixar você ir embora? Olha só pra você É Te dou as coisas e você joga fora Como acha que eu me sinto? Como um otário qualquer Eu te peguei Te criei Fiz de você uma deusa E você joga tudo fora pra virar o quê? Nada Por que é isso que você é agora? Nada Rico, Rico, por favor Como é? Não bate em mim Você me traiu Tentou negar o meu poder Não, eu... Carla, você me desrespeitou E agora? Tá na hora de pagar Não, não, não Larga a faca O que temos aqui? Eu mandei largar a faca agora Olha só pra ele Olha só a beca do cara Até aparece o James Bond Em carne e osso Que veio salvar a donzela É o último aviso Você ouviu Ninguém aqui precisa morrer Morrer? Não pode fazer isso Fala Por favor Eu sou o poder e a glória As trevas A luz Juiz E júri Eu sou o carrasco Precisamos de ajuda Disparos Suspeito ferido Solicito apoio Ambulância Terceira com o Capitão Repito Suspeito ferido Terceira com o Capitão Câmbio, Charlie Temos uma ocorrência Na avenida russa E aí? Repetido Tudo bem? Temos uma ocorrência Na avenida russa É, porque não Um safado a menos Nas ruas Ei, James Bond Matou uma pessoa Não finja que não está nem aí Olha, eu não estou fingindo nada Estou fazendo meu trabalho Tá bem Alô Alô Belo tiro Quem é? Está olhando pra mim Achava que ia ficar por isso mesmo Alô Alô Ainda não acabou Eric Box Policial São suas ruas Seu povo Ele se considera O guardião deles Mas o sentido de dever E a sanidade de Eric Serão testados Pelo mais excepcional Criminoso Além da imaginação Você está entrando Em uma outra dimensão Uma dimensão Não só da visão E do som Mas da mente Uma jornada Para uma região Assombrosa Onde os limites Existem apenas Em sua mente Você está indo Além da imaginação Sou o caminho Missão luz da vida Proteger e servir Não quero uma carona Tem em casa Eu moro ali Está tudo bem? Não esquenta comigo Qualquer coisa É melhor que trabalhar Para o rico Te cuida Garotão 17 ocorrendo na 40 Está afim de tomar um café? É, só um minuto Tudo bem O que você está fazendo No meu ponto? É, aqui é o meu Olha aqui, oficial Só tenho uma pergunta Tinha mais alguém no beco Com você e o Rico? Por quê? Um dos caras da gangue Do Rico, talvez O Rico não tinha gangue Não confiava nas mulheres dele Não confiava em ninguém Está perguntando por quê? Esquece Deve ser um engano Você não lembra de mim, né? Sou a irmã do Hector Arroyo É, achei que era você Sabia que ele está em San Antônio? É, eu soube Por que não abandona essa vida, hein? Olha, é Você não precisa bancar o herói comigo, não Eu não preciso que cuidem de mim Não tem nada demais Alguém cuidar de você Se não fosse o meu tio É, talvez estivesse preso Com seu irmão Hector Eu não tive nenhum, não sei Se quiser conversar Vê se te cuido Mandei largar a faca agora É o seu último aviso É o Boxe Alô Alô E aí, James Bond A Vadia é minha Quem é você? Ela dá lucro É uma máquina de dinheiro Seja lá quem for É minha E dessa vez vou terminar o que comecei É esse o cara? Oficial Está me ouvindo? É ele Rigo Valentine Estou esperando que ele se sente Há oito anos aqui Nunca vi isso Volto já O que está fazendo aqui? Johnson me disse onde você estava A pergunta é o que você está fazendo aqui Eu estava checando uma coisa Continua Deve ser interessante Tá bom Não vai acreditar em quem estava me ligando A prostituta? O cafetão Quantos cafetões ela tem? Pelo que eu sei Ela só tinha uma Esse cara aqui Esse cara bem aqui Esse cara com rombo no peito Sei que parece loucura Mas ele disse que ia voltar para levar a Carla Isso não parece loucura É loucura Johnson está rastreando as chamadas Olha Estou te dizendo Não estou maluco Escuta, Eric Matar alguém é uma barra Você vai se torturar A não ser que queira ajuda Acha que isso é da minha cabeça? Já vi isso antes Está se sentindo culpado Porque matou esse safado E seu subconsciente está tentando lidar com ele Eu vi a ficha desse cara Ele se envolvia com todo tipo de ritual pesado Rituais satânicos Magia negra Nem por isso deixou de morrer Tem razão Está certíssimo Só tem um detalhe Qual é? Meu telefone não para de tocar Me dá aqui Alô 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 Ninguém responde É o box Levarei a Carla esta noite Cortarei a garganta dela E você não vai poder fazer nada Alô Quem fala? É tudo sua imaginação Sabe disso? Quero que me prometa Que vai procurar ajuda E rápido O que? É sua namorada? Eu tenho que falar com ela Temos que conversar É só que isso vai te custar cenzinho Escuta Você tem que sair daqui Sair da cidade Por que? Está em perigo Que tipo de perigo? Sua vida corre perigo Você quer que eu abandonem as ruas? Olha, estou tentando te proteger Eu não preciso da sua proteção, Eric O que eu preciso é pagar o meu aluguel Tá, você pode dormir lá em casa Ah, agora já entendi Você está a fim de sair comigo, de graça Carla, me escuta Não está dizendo nada Que vale a pena ouvir Carla, por favor Carla! Ela é a culpada? Vamos dar a volta no quarteirão Por que? Eu tenho que ficar de olho nela Eu mesma verifiquei O corpo do Rigo foi enviado para o crematório ontem E agora não passa de um monte de cinzas Está com medo de um monte de cinzas? Eu não sei Eu não sei mais o que pensar, tá? Eu sei Vamos voltar ao trabalho Oi, não estou no momento Deixe sua mensagem depois do sinal Que eu entro em contato Oi, Eric, é a Angela Preciso falar com você É sobre a Carla Rui Alô, eu estou aqui Acabei de receber um telefonema Eu não sei como te dizer isso, mas... Mas o que? O que foi? A Carla Ela está morta Estão procurando a arma do crime? Não vou achar nada Eric Rigo não teve nada a ver com isso Ele a matou como tinha prometido Nada disso Deve ter sido um cafetão ou um viciado Ele já tinha avisado Ele disse que ia matá-la Eric, escuta Eu já te escutei muito, Angela E do que adiantou, hein? Ela morreu Isso mesmo Mas sabe de uma coisa? Ela não foi morta por um fantasma Não há nada de sobrenatural nisso É muito fácil falar, não é? Não é você que está recebendo telefonemas? Ah, qual é? Ela se arriscava no instante em que chegava nas ruas O que você podia fazer? Vigiar ela 24 horas? Não é sua função Olha, vá pra casa Descanse Tá, agora você pode voar com os anjos Te amamos Você é aquele policial, não é? O que salvou a Carla do Rio? A única coisa que fez foi prolongar um pouco a vida dela I feel like I'm hangin' in the coldest breeze At the room of your emotion, I'm apt to freeze Become the queen of pain with the ice-dusted throne To freeze the sting of the passion I own 365, we equal 360 I hope you know Cause, 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 cause You and me Were meant to be Destiny True Complete You and me Destiny You and me O que você quer, seu desgraçado? Quem é? Eu tô com medo. Tá escuro aqui. Carla? Não, não, meu Deus, Igor. O que? Ele tá aqui. Onde você está? Socorro, me ajuda, por favor. Ajudar como? Não. O que eu faço? Não, para. Não, 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 Igor. Não me bate, por favor. Me ajuda. Érica? Érica? Entramos em serviço daqui a 15 minutos. Você está, eu vou tirar fogo. O que foi? Eu preciso de um tempo para me recuperar. Não tenha vergonha. Você vai superar isso? É. Tudo bem. Tchau. Tchau, tchau. O que você quer? A lista de telefonemas que você me pediu está pronta. Já? Os telefonemas vieram de um telefone público do beco onde você matou o cafetão. Sabe o que é esquisito? O telefone está desligado há meses. Obrigado, Johnson. De nada. Estou aqui. Cadê você? Cadê você, Riggle? Riggle! Atrás de você, garotão. Vem aqui, Bond. Eu estou aqui, Riggle. Fala. Fala quem é seu dono. É o Riggle. Ouviu? Ela sabe. Ele não é dono de ninguém. Ele não passa de um cafetão. Um ninguém. Chega mais perto. Já te salvei uma vez. E posso te salvar de novo. Vem. Eu estou te esperando. Vem. Não devia ter deixado você sozinho. É uma pena. O que aconteceu? Parece que foi baleada com sua própria arma a queimar roupa. Vou checar as digitais, mas pelo ângulo de entrada e o resíduo de pólvora parece que foi suicídio. Ele estava psicologicamente abalado, mas eu... Uma pena. Alô? Angela. Eric? Está tudo bem. A Carla está bem agora. Estou aqui para protegê-la. O oficial Eric Boggs tornou-se policial para servir e proteger os inocentes. Um dever que ele levou a sério. E é por isso que ainda está em patrulha. Sua área agora é... Além da imaginação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRISIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRISIS A CIDADE NO BRASIL